Ae vamos lá, vamos avançar ainda o corpo de dasho, corpo de dasho, chutoque, amarelo para trás, porque daqui da frente chutoque no quinteiro, chutoque no quinteiro, beleza? Vamos lá, vinte, chutoque no quinteiro, chutoque no quinteiro, chutoque no quinteiro, chutoque no quinteiro, chute no quinteiro, chutoque no quinteiro, chutoque no quinteiro. Ae,endersi! A Savin' Di! E aí Jô dan Jô dan Jô dan Jô dan Jô dan Ó Sente Não é que combina É assim não, tá? É assim ó Sente Já que ela tem letra Jô dan 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 Jô dan